Vai, diz a verdade, usa a sinceridade. Vai, diz a verdade, mostra a honestidade. Eu não aguento mais ouvir de você, as promessas que nunca se vê. Essa vida de regalia vai descer pelo ralo da pia. As bolas que você pisou foram todas pro ventilador. Dê seu respeito, agora eu quero ver se tu tem feito. Vai, diz a verdade, usa a sinceridade. Vai, diz a verdade, mostra a honestidade. Toda mentira vai voltar pra você, espera que você vai ver. Vai dizer agora que não sabia, e quando entope o ralo da pia. Vem à tona tudo que você fez, com essa cara de desfaçadez. Já tá nas bocas, agora eu quero ouvir da tua boca. Vai, diz a verdade. Usa a sinceridade. Vai, vai, senhor, diz a verdade. Faça a excelência. Mostra, mostra tudo, honestidade. Toda mentira vai voltar pra você, toda mentira vai, vai, vai. Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão E quando a polícia, a doença, a distância ou alguma discussão Nos separam de um irmão Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa E nessa tribo quem quer a sua catedralização Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão Mas não sorrimos à toa Não sorrimos à toa Volte para o celular Volte para lá Volte para o celular Volte para lá Volte para o celular E nessa casa ninguém quer a sua orientação Não temos perspectivas, mas o vento nos dá a direção A vida que vai à deriva A vida que vai à deriva é nossa condução A vida que vai à deriva é nossa condução Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Volte para o celular Volte para lá Volte para o celular 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 Obrigado.